Música Uma nova arma contra o bullying. A lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff estabelece que escolas e clubes devem fazer atividades de prevenção e combate dessa prática. Para a lei, bullying é toda violência física ou psicológica, intencional e repetitiva praticada contra um indivíduo ou grupo de pessoas. E você, o que acha dessa prática? Fala, jovem! Então, eu acho super importante a conscientização nas escolas porque eu acredito que é um ambiente onde mais se pratica bullying. A gente vê direto no Facebook pessoas falando dos casos, a gente vê direto na internet o que acontece. As pessoas sofrem homofobia, gordofobia, vários tipos de bullying. Isso não é legal porque elas crescem, eles desenvolvem um tipo de problema no futuro, entendeu? Eu acho que é uma lei válida, até porque ela foi aprovada em várias instâncias e a Dilma também. Mas eu acho que ela acaba sendo mais uma forma de tirar a responsabilidade do governo e transformar a responsabilidade do governo em apenas fiscalizar depois que ele solta a lei, entendeu? Então, eu acho que é importante, é válida, mas eu acho que o foco ainda devia ser a educação para que, tipo, se fosse ensinado isso, ou fossem coisas, tipo, institucionalizadas nas escolas que não tivesse bullying, daí não precisava ter medidas paliativas no futuro. Eu acho essa lei de extrema importância porque o bullying acaba dificultando, muitas vezes, o aprendizado escolar, deixando a pessoa cada vez mais retraída, atrapalhando o desenvolvimento da criança e do adolescente na escola. Então, isso pode causar até problemas futuros. Combatendo o bullying já no início, pode facilitar bastante o aprendizado dessas crianças e aumentar o aproveitamento escolar e o convívio, já preparando para um ambiente adulto ser de muito mais conforto para todos. Eu acho importante porque, além do bullying, a gente também tem outra versão, né, que é o cyberbullying e acontece o tempo todo. Assim, é bem diferente você comparar a mentalidade das pessoas do ensino médio com o pessoal aqui da UNB, por exemplo, que as pessoas têm muita cabeça aberta, assim, sabe? Você não vai ver alguém, tipo, me gritando de MC Brinquedo, no caso que acontece em escolas públicas? Eu acho que é primordial a gente estar secionando um projeto que previne e conscientize sobre o bullying, até porque o ambiente acadêmico, o ambiente escolar, é um ambiente que está propício a violências de vários tipos, dentre elas o bullying. Eu acho que posso falar com propriedade e vivência de uma pessoa que já sofreu o bullying. Eu acho que é um projeto que eu conscientize até os estudantes a entender o que eles estão fazendo, que isso, de certa forma, atrapalha o desempenho acadêmico das crianças em si. É extremamente necessário esse projeto porque vai direto às crianças que se encontram em estado de vulnerabilidade em relação às defesas conscientes do que estão sofrendo, né? E também, além da lei, necessário projetos que trabalhem a conscientização das crianças em relação ao bullying, porque pode ser que a lei seja efetiva, mas é necessário que as crianças também passem por um processo de conscientização sobre aquilo que ocorre e suas consequências, que no caso o bullying. Eu acho que é muito importante, sim, as pessoas irem para a escola com a consciência, justamente para elas não praticarem o bullying, porque isso marca muito uma pessoa para o resto da vida dela. Existem pessoas que se matam por causa disso, eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que quando você vai para a escola, você quer ser acolhido lá. Claro que não é da mesma forma que ser acolhido em casa, porque são ambientes diferentes, mas eu acho que a partir do momento que você vai para a escola com medo de ser oprimido, com medo de sofrer as coisas, eu acho que isso é muito problemático. Então, eu acho que quando nas escolas eles incentivam a fazer atividades para as pessoas não praticarem o bullying, eu acho isso importante, porque bullying é uma parada muito pesada. A priori eu não conheço a lei, não sei o que ela fala especificamente do caso. Eu acho bullying uma questão que tem hoje que é importante ser debatida, mas o fato de obrigar talvez me incomodaria um pouco, porque eu acho que tem outras formas de se abordarem assuntos, não ser obrigando instituições a fazer isso como uma forma de lei. mas a priori eu acho que é uma ideia interessante, abordar o assunto pelo menos. Eu acho que é super importante, porque se foi preciso fazer uma lei para combater o bullying, é porque os pais não estão sabendo educar os filhos.